Oi gente, eu sou a professora Nádia Cicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais um quiz. É isso aí. Hoje faremos o quiz da tabuada de multiplicar do 7. O quiz da tabuada do 7 vai de 0 a 10. Vocês terão 3 alternativas e 6 segundos para pensar. Uma dica para você saber multiplicar por 7, basta pegar um número e somar ele 7 vezes. Por exemplo, 7 vezes o número 1 é igual a 7. Lembrando que para cada resposta que você acertar, você irá ganhar um prêmio em dinheiro. Mas é dinheiro de brincadeirinha, tá pessoal? Só para tornar o quiz mais divertido. E desde já eu peço que você deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Pois o quiz é uma forma de aprender se divertindo, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Número 1. Quanto é 7 vezes 0? Alternativa A, 7. Alternativa B, 0. Alternativa C, 70. Tempo. E aí, vamos ver quem acertou? Quem disse letra B, 0? Acertou, é isso aí. Vamos ver quanto você ganhou, vamos lá? Você acabou de ganhar 10 reais. Uau! Vamos lá, número 2. Quanto é 7 vezes 1? Alternativa A, 7. Alternativa B, 71. Alternativa C, 8. Tempo. E aí, vamos ver quem acertou? Quem disse letra A, 7. Acertou, muito bem. Vamos ver qual é o prêmio da vez, vamos lá? Você acabou de ganhar 20 reais. É isso aí. Vamos lá, número 3. Quanto é 7 vezes 2? Alternativa A, 72. Alternativa B, 9. Alternativa C, 14. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra C, 14. Acertou, muito bem. Vamos ver quanto você ganhou desta vez, vamos lá? Você acabou de ganhar 20 mais 10, que é igual a 30 reais. Muito bem. Vamos lá, número 4. Quanto é 7 vezes 3? Alternativa A, 10. Alternativa B, 21. Alternativa C, 73. Tempo. E aí, vamos ver quem acertou? Quem disse letra B, 21. Acertou, muito bem. Vamos ver quanto você ganhou, vamos lá? Você acabou de ganhar 20 mais 20, que é igual a 40 reais. Muito bem. Vamos lá, número 5. Quanto é 7 vezes 4? Alternativa A, 28. Alternativa B, 11. Alternativa C, 74. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra A, 28. Acertou, é isso aí. Vamos ver quanto você ganhou desta vez. Você acabou de ganhar 50 reais. Uau! Vamos lá, número 6. Quanto é 7 vezes 5? Alternativa A, 75. Alternativa B, 12. Alternativa C, 35. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra C, 35. Acertou, é isso aí. E você acabou de ganhar 50 mais 10, que é igual a 60 reais. Uau! Número 7. Quanto é 7 vezes 6? Alternativa A, 13. Alternativa B, 42. Alternativa C, 76. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra B, 42. Acertou, muito bem. Vamos ver quanto você ganhou desta vez. Você acabou de ganhar 50 mais 20, que é igual a 70 reais. É isso aí. Vamos lá, número 8. Quanto é 7 vezes 7? Alternativa A, 49. Alternativa B, 77. Alternativa C, 14. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra A, 49. Acertou, muito bem. Vamos ver quanto você ganhou desta vez. Você acabou de ganhar 50 mais 20, 70, mais 10, 80. 80 reais. Uau! Vamos lá, número 9. Quanto é 7 vezes 8? Alternativa A, 15. Alternativa B, 56. Alternativa C, 78. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra B, 56. Acertou, muito bem. Vamos lá, vamos ver quanto você ganhou desta vez. Você acabou de ganhar 50 mais 20, 70, mais 20, 90. 90 reais. É isso aí. Vamos lá, só faltam dois para terminar. Número 10. Quanto é 7 vezes 9? Alternativa A, 16. Alternativa B, 79. Alternativa C, 63. Tempo. E aí, vamos ver se você acertou? Quem disse letra C, 63. Acertou, é isso aí. Você acabou de ganhar 100 reais. Uau! Vamos lá, última pergunta. Quanto é 7 vezes 10? Alternativa A, 71. Alternativa B, 70. Alternativa C, 8. Tempo. E aí, vamos ver quem acertou? Tá facinho essa. Quem disse letra B, 70. Acertou, muito bem. Vamos ver qual o prêmio da vez. Vamos lá. Acabou de ganhar 200 reais. É isso aí. Parabéns a todos pela participação. Se você gostou do nosso quiz, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos. Se você quiser memorizar esta tabuada, volte este vídeo, assista novamente e fique repetindo até conseguir memorizar, tá bom? Obrigada a todos pela presença. Um beijinho para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou fale comigo lá na outra rede social. Arroba, assim eu aprendo. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau!